E assim pessoal, já estamos aqui em direto do Lago de Neve, temos tanta sorte que chegámos aqui e desligaram logo o repuxo, foi de ver o André certamente, mas ele continua a cantar porque pode ser que o repuxo venha outra vez para cima, é verdade. Então já sabem que hoje estou aqui com este casaquinho azul, do Rancho, filma aí, filma aí, do Rancho de Portugal, aqui de Neve, são eles que nos convidaram a estar aqui hoje presente, vai haver aqui um festival, vai haver bailarico, mas viemos visitar aqui um pouco, um pouco a partir da cidade de Neve, temos aqui o Manel, temos aqui o Carlos, que vieram-nos a trazer aqui um bocadinho a passear e agora estamos aqui junto ao emblemático Lago de Neve. André, é bonito? Isto é lindo. Carlos, tenta lá mostrar só ali, olhem as montanhas ali cheias de neve. O homem é do Algarve, nunca viu a neve. Até vou levar-me um saquinho, uma manchete de neve. Vou levar-me do saquinho para o rosto. Espera aí, agora temos aqui o nosso amigo Manel, que também vai cantar. O Manel é do pandareto! Ele é do pandareto! Ele vai tocar à purgeava, pandareto, então! Ele vai tocar! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só falta o acordeão. Toma lá agora. E este? Olha, toca lá uma música com ele, André. Está aqui o acordeão. Ah, o acordeão? Sim. Isto é tudo indireto. Vamos lá. Mas ele tem que cantar. E o Carlos, que não vive na Suíça. Que não vive na Suíça, mas vive em Paris e não quiseres perder a festa portuguesa. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Tu não diga, mas a Dina... Agora, agora, vamos metê-la a acompanhar um corridinho. A ver se ele se dá com isso. Bora. 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 Está bom, está. Já está bom? Continua. Não, está a dizer que está bom. Eu disse que está bom. Ai, não posso. Eu disse que está bom. Não, eu disse que está bom. Ele estava com a... Bora lá, bora lá. Vai, bora lá. Vai, tu queres cantar. Ele quer cantar. Pode ser esta, hein? Tem que ser em solo. Tem que ser? Sim. É, para cima. Isso mesmo. Vai para lá, vai lá para lá. Não deixas estar. Vá. Tu bates palmas. Tu bates... Oh, Manel. Tu bates palmas. Tu bates palmas, vá. Longe da terra importante, longe do meu Portugal, vai lembrando o imigrante. Assim a terra natal. E na sua grande cidade. É triste viver assim. Mas quando vem a saudade. Chora a saudade sempre. Um cheiro... Está a dizer-te a gente com uma coisa. Tem fé em Deus. Que um dia há de voltar. Vá no teu querer. Um só desejo afinal. Poder morrer. Oh, André. Em Portugal. Boa! 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 Vá André. Agora és tu que vais falar. Vá. Olha. Sabe o que é que eu vos digo? O André quer... O André quer... É ver a neve. A neve. A neve. Tiveste a vir à Suíça. Caíste dentro do rio. Caíste dentro do rio. É verdade. E hoje, com medo que isso acontecesse, vim para um sítio onde tiveste a vir à Suíça. E trouxe um par de colegas suplentes. Ou subcelentes. E podia ter que mudarem. Pois foi. Hoje de manhã, queria-me ir a meter roupa dentro da mala e disse... Não pode ser. Só podemos levar uma pequena mala. Pois, mas é que íamos fazer logo uma roupa subcelente. Subcelente. Como se diz no Alentejo e no Algarve. É que uma obra fica a embriagar. Isto não há condições. Não há condições. Mas olha que está a ficar pescola. Vá. Olha, agora chegou a hora da experimentação. Pessoal, esperem só um bocadinho aí no directo. Que o André decidiu experimentar os sons todos que eu acordo que eu tenho. Espera aí. Então vamos lá... Vou ficar com a carreca. Deu lá o braço. Deu lá o braço. O braço. Vai, vai. Eu dou uma ajuda. Pronto. Tem que-se juntar mais. Tem que-se juntar mais. Então não acabamos aqui todos. Eu ouvi um passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas, à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, um passarinho cantou. Agora é o suíço! É o suíço! Manel, ao invés de meter a boina para ver se ganhamos aqui uns franquinhos, não mete boina nenhuma! Mas já está, já está, já está, já está, agora é que vamos ficar ricos aqui na Suíça. Quando o homem está sozinho no remonte, bem no meio da natureza, opa, mete lá isso Eu não ouço os passarinhos, já não me sento à lareira, já não bebo os meus copinhos, já não vou domingo à feira Só não peço o meu cantar, porque está dentro de mim, não me conseguem tirar, o meu montinho é assim Apaguei o candeeiro, fechei a porta, disse adeus ao cão-pastor Pus a banta o ombro e fui pela estrada torta, tão torta como a música, procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro a trabalhar Olha bem para isto Para ganhar o meu pão Está a ver da janela? Manela, venha cá Manela, onde é que você está? Vamos gritar pela Manela que diz estarmos a ver da janela Oh Manela! Vento à lareira, já não bebo os meus copinhos, já não vou domingo à feira Só peço o meu cantar Agora é assim! Já perceberam porque é que não ganhamos nenhuma... Vocês já perceberam? Ai, ai meu Deus! Agora vem o comboio! Lá vai apitar! Bora, bora, bora! Apita ao comboio! Vocês já perceberam porque... Apita ao comboio! Lá vai apitar! Já perceberam porque é que não ganhamos nem se que é uma moeda, não é? Não sei nada! Olha, olha que não sei nada... Monte aqui! Monte... 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 Montito no Alenteu Olha, passamos para o refrão Montito aqui, montito ali Foi no montinho que um dia nasci Montito à frente, montito atrás Tanto um montito de amor e de paz Montito aqui, montito ali Foi no montinho que um dia nasci Montito à frente, montito atrás Tanto um montinho de amor e de paz Pronto! Agora temos de tocar uma música como deve ser Senão daqui a bocado as pessoas do Direto bloqueiam-me Já ninguém vai lá ter! As pessoas gostam de ver estas coisas lindas Sim, está aqui uma coisa linda Bom, agora firme Sim, senhor Vamos lá Vamos ver meus notos de filmagem Vai ser uma coisa incrível Espera aí Estão a ver além as montanhas Este não abre o caracas Não podes aumentar isso Está bem, vá Monte-te aqui Monte-te ali Espera, chega-te para ali E agora como é que é? A mansa corno já dizia um qualquer Só não é corno que não gosta de mulher E o maior corno bebe pela palhinha O maior corno é o lejinha Já dizem um qualquer Só não é corno que não gosta de mulher Só não é corno que não gosta de mulher Ele tem uma corno que não gosta de mulher E o maior corno é o caro eslof E o maior corno é o lejinha Não é corno que não gosta de mulher Já dizia um qualquer Só não é corno que não gosta de mulher E o maior corno é o lejinha É isso mesmo, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Não é corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Não é corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Quem não gosta de mulher, mas aqui todos gostam. Escuta, faz uma figurinha, olha bem para a tua figurinha. Isto é o André Guerreira em Geneve. Isto é em boina. Isto é em boina. Queres ver, queres ver? De outra vez caiu ao rio, de outra vez caiu ao rio e agora vai cair ao lago, que isso é que me fartava de rir. Olha aqui os patos que estão colgando a pescoço. Olha ali. Ele levanta-te. Ele levanta o pescoço mesmo. Olha aqui está um, aqui em baixo. Mas isto é meio pequeno, é uma galinha de água. Uma das coisas mais impressionantes aqui na Suíça é que consegues ver... Sabe o quê? A gente estamos aqui olhando e eu estava a lembrar. Era um homem. Pronto, ia à pesca mas nunca apanhava não. Há um dia que apareceu lá uma mulher e, graças, um lançamento, apanhou um grande peixe. Outro lançamento, apanhou um grande peixe. Diz o gajo assim, olha minha amiga, mas como é que você faz para apanhar tantos peixes? Dizeram assim, olha é fácil, de manhã eu levanto e olho para a ferramenta do meu marido. Se estiver para o lado esquerdo, faço lançamentos para o lado esquerdo. Se estiver para o lado direito, faço para o lado direito, apanho-se em peixe. Diz logo o pescador, a armada é esperta. Até que o de lá, a tia se a gajo estiver em pé. Dizeram assim, ui, nesse caso, nem sequer venha à pesca. É assim que se passa o tempo aqui na Suíça. Estamos à vossa espera, não se esqueçam. É verdade. Mais logo vai haver aqui festa das grandes. Então, pessoal, vamos nos despedir. Façam aí um adeus lá para o nosso Portugal. Cadê, moços? Já andem a fazer um despedimento. Um despedimento. Manel, já estás aqui? Já lá, já estás com a meninha. Ah lá. Eu vou e sigo como ovelha que encontrou o pastor. O que é que se passa aqui hoje? É o frio, é o frio. Exatamente, está aqui. Está muito frio. Quantos graus é que estavam? Deve estar aí uns 2 graus ou 1 grau. Quatro. Sei lá. Para mim já estaram graus negativos. Já estou com um frio de caralho. Já tenho a ferramenta de consola. Então, pessoal, não se esqueçam mais logo. Festa Portuguesa no Rancho Folclórico Sonhos de Portugal. É isso mesmo. Como é que se chama ali o local? Sala Libelul. Exatamente. É isso mesmo. Agora é que tu falaste bem. Tchau pessoal. Obrigado.